E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Grimso, galera O vídeo de hoje, depois de muito tempo, tô trazendo, eu espero que vocês deem um feedback legal Pra eu continuar com a série, que os vídeos de Grimso tava muito fraco, galera Então brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês Que se tudo der certo, eu vou continuar com ele no canal, porque o jogo é massa, o jogo é top demais Mas pra isso, eu preciso de ter algumas visualizações legais, senão afunda o canal de vez, tá galera Já que o canal tá em baixa, mas, sem mimimi, vamos partir pro vídeo aqui, tá galera Ó, a versão 1.0.7, já saiu tem um tempinho e eu não trouxe nenhum vídeo, tá Nova localização com o chefe, porteiro da ordem dos renegados Novo mapa de localização necessário Novo evento, tesouro dos amaldiçoados Para jogadores no nível 25+, tá Poção de sigilo Que faz você menos visível aos inimigos Pergaminho de terror, né Que assusta alguns inimigos mais próximos Borra E aí, bagulho estranho, né O terror vai assustar o terror? Sei lá, galera E isso não é tudo, eu descubro mais informações na nossa página, tá galera Vamos botar um obrigado aqui e vamos esperar o jogo carregar aí Pra gente ver como é que a gente vai fazer essa nossa brincadeira aqui, tá galera Ó, o som já tocando, senão boladão, galera Ih, rapaz, nós já estamos aqui numa... Nós paramos o quê? Vamos ver aqui como é que tá essa parada aqui Vamos ver como é que tá essa parada aqui Depois de muito tempo, né galera Vamos voltar na cautela, na disciplina Ver como é que ficou as paradas aqui Não vamos comprar nada, a gente não tem dinheiro Tem esses itens aí, ó 20 unidades, beleza As experiências aqui Aqui embaixo tem o quê? Aqui embaixo tem os de barril de... Frástico de água e barril de mel Barril de mel, se não me engano, dá 80 de... Vamos ver se... Caraca, criei uma machadinha aqui sem querer Dá 80 de vida ali, tá galera Vamos ver aqui as paradinhas aqui, ó galera, ó Beleza, ó Vamos ver aí o que tem de bom pra gente aí Tem esse santuário aqui A gente consegue até... Não tá aí, mas não tá liberado no jogo, ó galera Bancada aí, ó Bancada de trabalho É usada para fazer pregos Na bandeira Isso aqui é pra enfeite, né Faz sua casa um pouco mais... Ah, faz a casa ficar mais clara, né galera E nós paramos aqui, ó Arco A gente precisa estar no nível 31 Pô, legal, legal Vamos ver aqui... Essa paradinha aqui, ó galera Mate 15 servos Vamos ter que matar os servos, tá Pergaminho aqui, beleza A gente pega, aproveita e tenta matar os servos ali, beleza Vamos ver como é que a gente tá aqui, galera, ó Toma com essa paradinha aqui Toma com a carninha aqui, ó Toma com o mel ali, né galera Pô, tomo sem roupa É, tomo sem roupa Uma parada meio... Complicada aí Só com essa marretinha aqui Nível 28, tá galera Não sei onde que a gente tá aqui Toma na 1, né Na 1, vamos ver aí como é que ficou Não lembro da última vez que nós paramos, né galera Esse é o grande detalhe da parada aí Vamos ver Vamos ver aí onde a gente tá aqui Vamos pegando essas pedrinhas aí De boa, né galera Na... Será que a bruxa vem aqui? Pô, se der uma porrada na gente A gente morre, hein galera Vamos ver aí Pelado, pelado Nunca a mão no bolso Eu não sei se eu vim pra cá pelado mesmo Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar umas paradas aqui De repente até limpamos isso aqui, tá galera Se limpamos a gente faz na farmadinha de leve aí Beleza Vamos ver se tem alguma coisa ali, ó Tem um baúzinho ali, ó Ah Aqui os candangos Tudo morto aqui, ó galera Nós pegamos tudo aqui Tá certo Vamos ver se é outro aqui A gente pegou tudo Ah Aqui as paradas aqui, ó galera As paradas tá tudo aqui Beleza Vamos jogar pra lá Vamos comer essa frutinha aqui, ó Eu sei que tem uma que ferra a gente, tá galera Eu sei que tem uma que ferra a gente Beleza Vamos ver aqui qual a frutinha Vamos jogar pra cá Joga a pedra pra lá Beleza Vamos limpar essa parada todinha aqui, galera Vamos fazer a nossa gameplayzinha aí de leve, tá Estamos voltando agora Beleza Vamos subir no XP aí Com paciência, pá Não saber que tava aqui Se não fazer uma parada diferente Aqui tem uma parada de escudo aqui, ó Esta ferramenta Vamos ver aqui Não aparece mais não Não aparece mais não Vamos ver aqui que a gente precisa aqui A gente precisa concluir a missão dos servos, né galera A mecânica do jogo, cara Tá muito top A jogabilidade tá top demais, ó Tá estilo last day mesmo Fenomenal O gráfico tá Sombrio Boladão Tá boladão Não mudou nada com relação a isso Só melhorou, tá Aqui fica com relação a isso Tá de parabéns, beleza Mas só que tem que atualizar mais o jogo Tá Tem que trazer mais informações do jogo pra gente Vamos ver se a gente consegue fazer uma machadinha aqui, galera Vamos fazer uma machadinha aqui Uma picareta, na verdade, aqui Não, a gente tem picareta já A gente tem picareta O problema é que Vamos ver aqui, ó As paradinhas Ah, já avançamos tudo aqui, hein galera, ó Olha quantas missões nós já cumprimos É, moleque Já cumprimos várias missões aqui Cadê a machadinha? A gente vai ter que fazer uma machadinha aqui, tá galera? Vamos ter que fazer uma machadinha aqui Porque vai quebrar A gente cria aqui Rapidão E vamos lá, vamos lá Vamos limpando essa Parada todinha aí, beleza? Pra gente ver o que a gente faz, tá? Quero subir um XPzinho aqui Vamos ver aqui Nosso gráfico aqui, ó Música Tá no Ultra, ó Tá rodando o Liso no Ultra, galera Tá rodando Deixa eu ver Deixa eu ver se tá conectado Ó, tá Desconectado Tá conectado Tá, vamos ver as línguas Vai, tem bastante língua já, hein galera, ó Show de bola Bonito Tá top, galera Tá top, beleza Vamos destruindo tudo Tem direito aí, tá galera? Deixa aí no comentário Quem tá jogando esse jogo ainda Deixa aí no comentário Que eu tava jogando direto esse jogo Até tinha dado um tempo Do Last Day Pra jogar esse jogo aqui Que eu achei o jogo mais top Assim É a mecânica do jogo Eu curto mais, né galera? Eu sei que muita gente prefere Jogo de zumbi Entendeu? Mas Vamos lá, vamos lá Depois que a KFI comprou A única coisa que eu achei interessante Foi quando botou Colocou o jogo em português, tá? Aí foi uma parada que ficou top mesmo Mas tá maneiro Vamos lá Toma 100% de vida aí Vamos ver como é que tá de De outras coisas aqui, ó 36 A gente precisa de água, tá galera? A gente precisa de água 35 Subiu 40 Show Vamos jogar fora Essa parada aqui Pra não ocupar espaço aqui Beleza Cadê? Joga fora Aqui, joga fora Tá bonito Tá maneiro, ó Sem roupa, tá? Passa por cima dele Ele boladão Tem que levar recurso Pra casa, né galera? Pra gente poder fazer Nossas paradas lá, né? Vamos limpando Tudo tem direito aí E nisso a gente vê Que a gente vai Vai levar de boa pra lá Ou não, tá galera? Nível 28 Tem que ir pro nível 3 Pra gente desbloquear Mais arma nova ali, hein? Entendeu? Vamos lá Vamos lá Quebra tudo aí O garoto é bom O garoto é bom, né? O jogo tá top Na moral Tem que respeitar, galera Tem que respeitar A Kefi Atualizando mais vezes Esse jogo aí Tá top mesmo Porque vamos ver Se a gente quebra tudo ali Tem uma frutinha ali Pra pegar ainda Tem bastante coisa ainda Aqui na Pegou uma madeirinha ali Olha lá Foi lá na frutinha Tá vendo? Eu acho que vai encerrar aqui, hein galera? Nada Tem mais coisa, cara Vamos ver Tem árvore Tem pedra aqui Deixa eu ver Como é que a gente tá aqui De De machadinha aqui Provavelmente vou ter que pegar Mais uma machadinha, galera Minério de cobre É bom para fundir Lingotes de cobre É Madeira pra caraca, hein galera? Tão bastante madeira Não sei nem se vai ser interessante Levar essa madeira toda Pra lá Pra com a nossa base Porque tem os itens raros ali, né? Que a gente vai ter que levar É muito importante Porque daqui a pouco Vem a bancada aí Doida aí, né galera? E a gente tá com pouco item Igual o carro com os itens de Aquele parafuso Lembra que faltou parafuso Pra mim entrar no setor 7? Foi Foi osso Foi carne de pescoço mesmo Mas vamos lá Pegou uma pedrinha ali Tem mais pedra Beleza Pedra eu vou levar Não tem jeito Eu preciso de pedra Lá na nossa base Acabou, galera Acabou Vamos ver aqui, ó Vamos lá naqueles Aquela herbolsa lá Aqueles caixotes lá Que é esse aqui, ó Beleza Vamos ver que a gente vai levar Isso aqui é certo A gente levar, tá galera? Isso aqui é certo Beleza Essa carne aqui também é certa Essa fruta aqui, ó Não tem jeito Cadê? Vamos ver Vamos jogar madeira pra lá Jogar isso aqui pra lá Isso aqui pra lá Beleza Joga pra lá Esse pano aqui a gente joga Isso aqui também a gente quer Isso aqui Ih, rapa Tem bastante coisa pra gente levar, galera Aí não dá pra levar tudo, né? Vamos levar essa garrafinha vazia aqui Tocha a gente leva, cara Tirar essa madeira aqui Vamos levar essa vela Esse item aqui é importante, cara Esse item é importante Vou tirar essa aqui Vamos comer essa fruta vermelha aqui, galera Vamos comer ela todinha aí Beleza Show Joga pra lá Joga pra lá Isso aqui a gente Esse cura aqui Caraca, galera Que indecisão, hein? Que indecisão aqui Vou jogar essa vela fora Vou pegar essa parada aqui E acho que eu vou assim, galera Vou deixar esses outros itens Não, essas Pô, essas paradas aqui a gente faz, né, galera? Vamos ver aqui Ah, isso aqui a gente faz, pô Vamos deixar, vamos deixar Montar de vomitar É a vermelha que faz a gente vomitar, né, galera? Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos lá de boladão Vamos voltar pra nossa caxanga aí Vamos ver que a gente consegue de bom Na nossa caxanga, tá, galera? Vamos lá porque Quero ver o que tem Pra gente fazer lá, tá, galera? Vamos lá Beleza, vamos botar um correio aqui Show Tem umas paradas no mapa diferente Vamos ver se tem umas paradas no mapa diferente Não tem nada no mapa diferente Pode ser que apareçam esses eventos, né, galera? Aqui tem um castelo Boladão Castelão Enigma Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem na nossa base aqui Que tempão que eu não entro, galera Tempo que eu não jogo, tá? Então Vamos chegar aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui tem essas paradas aqui Beleza Isso aqui é o que, galera? Isso aqui, ó Tem uma paradinha aqui, ó Vamos jogar aqui, ó Que a gente já joga um Isso, isso aí Já vamos botar pra fazer as paradas aqui, tá, galera? A gente já vai fluindo as paradas aqui, ó Tomo com 20 Bota a madeira aqui, ó Já vai fazendo as paradas ali, ó Beleza? Vamos dividir isso aqui, ó Dividir Tá bonito A gente já vai botando as paradas na horta aqui, ó Agora, já tô lembrando as paradas, galera, ó Tô lembrando Haha, moleque Aqui é o que? Aqui a gente tem que botar material Vamos ver aqui, ó Que seria essa frutinha aqui pra dar esse caldo Vamos botar essa frutinha aqui, ó Beleza A gente precisa de material ali pra combustível Tá bonito E aqui, galera Aqui Vamos jogar pra cá Beleza A gente faz essa Tábua boladona aqui Pega e solta aqui Deixa eu Vamos jogar aqui na paradinha aqui, ó Pra fazer Vamos fazer logo uma sopa ali, né, galera? A sopa de Aqui a gente tem que matar Receber prêmio, né, galera? Não dá pra receber ainda A gente tem que matar os servos Nossa, a próxima missão aí Vai ser matar os servos aí Bota aqui Porque é pra fazer pedra Não tem jeito Fazer aqueles blocos, né? E aqui a gente faz o que? Vamos ver aqui Ah Faz corda, tá, galera? Faz corda Vamos pegar esse aqui Não vou fazer corda agora não, tá, galera? Não vou fazer corda agora não Vamos entrar aqui Vamos ver esse baú aqui Que tem aqui Vamos jogar essa parada pra cá Tá aqui sozinho, né? A gente joga pra cá Não, a tocha A gente vai ficar aqui com a tocha, galera? Que a tocha a gente vai precisar, tá, galera? A gente vai precisar da tocha Beleza Vamos ver aqui se eu tô com a shot aqui Tem arma pra cá O couro aqui O couro come aqui Beleza Joga pra lá Show Mais aqui, galera Mais aqui, aqui, ó Tá parado aqui, galera? Vamos, vamos, vamos Habitantes da terra Vamos botar pra receber essa parada aqui Clica aqui pra receber Show Show de bola, ó É, depois vou ler essa parada aqui Depois Aqui Vamos ver aqui Vamos jogar essas paradas aqui, galera Joga isso aí Isso aí Tá, tá, tá ficando bonito Tá ficando bonito aqui Aqui tem As garrafinhas aqui Que eu não sei Tem uma garrafa aqui Que é cheia Álcool, tá? Álcool, galera É álcool Isso aí mesmo Beleza É, acho que Mais pra cá, hein? Será que aí? Vamos ver aqui, ó Vamos entrar aqui Que a gente vai guardando as paradas aqui Ah, aqui tem bastante coisa, ó Era aquela parada Era aqui Ah, que cor aqui, ó, galera Vamos ver aqui, ó Aqui essa parada aqui Faz essa daqui Show Show de bola Deixa aí Tá bonito Vamos lá E nisso a gente vai pegando as paradinhas aqui, né, galera? Vai equipando aqui Vamos Ah, eu já tinha uma ali no pé Beleza Acorda aqui Tem as paradas aqui Tem os cachotinhos ali pra fazer Tem esses cachotinhos vazios Tem madeira ali Madeira aqui Ah, tá Beleza Aqui tem pedra, tá, galera? Tem pedra Pra fazer os pedregulhão Aqui tem aquelas É, tá interessante aqui, galera Tá interessante aqui Beleza Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Daqui a pouco a gente vai acertando as paradas aí Dependendo do feedback de vocês aí Eu volto com a série forte mesmo nesse jogo aqui Valeu? Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau